O Senhor é minha força Deus da minha salvação Eu entro em Tua presença Pelas portas de Sião O Senhor é minha força Deus da minha salvação Eu entro em Tua presença Pelas portas de Sião E me prostrarei E adorarei A Cristo Meu Senhor E me prostrarei E adorarei A Cristo Meu Senhor Por toda a vida Por toda a vida Por toda vida, por toda vida te exaltarei O Senhor é minha força, Deus da minha salvação Eu entro em Tua presença pelas portas de Sião O Senhor é minha força, Deus da minha salvação Eu entro em Tua presença pelas portas de Sião E me prostarei e adorarei a Cristo, meu Senhor E me prostarei e adorarei a Cristo, meu Senhor Por toda vida, por toda vida me alegra Por toda vida, por toda vida te exaltarei Eu entro em Tua presença pelas portas de Sião E me prostarei e adorarei a Cristo E me prostarei e adorarei a Cristo Legenda por Sônia Ruberti